Olá gente, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e eu queria aproveitar um pouco desse momento aqui, um dos raros momentos que eu consigo ficar parado, para fazer uma análise em cima da greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, que aconteceu há umas duas semanas. Os caminhoneiros decidiram parar suas atividades de forma com que o governo pudesse retirar alguns impostos em cima do diesel. Até aí, muito bem. Acontece que a ideia era ser uma greve geral, mostrar a insatisfação da população com a economia, com as medidas do governo e o que aconteceu foi algo muito ao contrário. A população tão logo percebeu que ia faltar alimentos, que ia faltar combustível, saíram correndo, lotaram os postos de combustível, lotaram os supermercados, esvaziaram as prateleiras, causando um aumento abusivo no preço de vários produtos, inclusive da própria gasolina, do próprio álcool. E o que era para ser um movimento de greve geral, para parar tudo, para encostar o governo e colocar ele no seu devido lugar, em relação às questões econômicas do país, acabou aquecendo a economia. Os donos de postos de combustíveis agradecem, os donos de supermercado agradecem, porque eles conseguiram aumentar muito a sua margem do lucro. Foi uma coisa assim lastimável, foi uma coisa assim lamentável. Ver as pessoas, como por exemplo, o governo não suspendeu as aulas, disse que tinha aula normal, afinal de contas tinha merenda, e se tem merenda para ser servida, significa que tem aula normal. Afinal de contas, o mais importante dentro de uma escola é a merenda. Se a merendeira consegue para a escola, se há merenda para ser servida, então a escola funciona normalmente, por isso algumas prefeituras e alguns governos optaram por manter as aulas normalmente. Agora, em período de Copa do Mundo, aí você suspende a aula, afinal de contas é mais importante a Copa do Mundo do que a aula. Bom, mas enfim, eu vi gente fazendo assim absurdos, com uma frota reduzida de ônibus e o pessoal ali se espremendo para garantir o seu dia de serviço. Nós viramos escravos, nós somos escravos, escravos modernos, escravos do trabalho, escravos da economia. Eu não consigo ficar um dia em casa porque senão eu vou atrapalhar a economia. A ideia era justamente essa. A ideia era justamente para tudo, para a economia, esses preços abusivos que a gente vem pagando em tudo, essa alta taxa de impostos que a gente vem pagando em tudo, impostos esses que não voltam para a população. A gente paga uma taxa absurda de imposto e esse imposto não volta. O problema não é pagar imposto. Se você paga imposto e tem uma educação de qualidade, uma saúde pública, uma segurança pública de qualidade, então, ora, nós temos sim que pagar esses impostos. Mas o que a gente observa é justamente ao contrário. O que a gente observa é justamente as falcatruas, as corrupções que lavam e que levam embora o dinheiro dos nossos impostos. E nada é feito. E a gente aceita isso passivamente. A gente aceita isso com cabresto. A gente aceita isso de uma forma muito natural. A gente se mata. A gente se sacrifica para manter a economia em pé. Esse projeto de educação que nós estamos vivenciando desde o início dos anos 90, ele é sim um sistema muito eficiente. Nós conseguimos formar o mínimo, o mínimo para uma mão de obra barata e consumidora. Esse é o grande objetivo da educação brasileira. É formar uma mão de obra barata e consumidora. Acabou! É só isso que precisa. E isso a gente consegue cumprir muito bem com os nossos papéis. De forma com que a economia agradece, os postos de combustível agradece, o supermercado agradece e o governo agradece. Estamos todos muito felizes com essa atitude da população brasileira, que diante de uma greve, de uma oportunidade de parar o país e rediscutir os rumos do país, nós optamos justamente pelo contrário. Nós optamos por manter o status quo, a ordem pública, a economia e as garantias dos nossos patrões, as garantias dos nossos governos. Enquanto isso, a gente continua se amassando como sardinha em lata e indo em busca do nosso reconhecimento com um belo quadro de funcionário do mês. Eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo um belo texto do professor Luiz Carlos Libânio, que explica muito bem essa situação da educação brasileira e essa doutrinação econômica, essa lavagem cerebral que vem sendo feita com muita eficiência a partir dos anos 90. É isso. Escreva aí nos seus comentários o que você achou dessa balbúrdia, o que você achou dessa organização da sociedade brasileira. Um forte abraço e até o próximo! O que você achou dessa balbúrdia? Um forte abraço e até o próximo!